Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de altura, 35 anos, Maurílio Souza, seu aniversário, no canto vermelho, da cidade de Curitiba, da academia Noguchi Fight, praticante de Muay Thai Jiu Jitsu, em seu cartel, 11 vitórias, 7 derrotas, 1,88m de altura, 22 anos, Ricardo Silva! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL